Segundo o batalhão de polícia rodoviária 3ª CIA GT Thor, nessa data, o Tático Ocessivo Rodoviário de Marília, com apoio do Thor de Ourinhos e Bauru, realizaram a abordagem de dois veículos, sendo que um fazia a função de batedor e o outro transportava grande quantidade de droga, mais conhecida como maconha. Ocorrência em andamento Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo